Mais uma vez eu trago pra vocês um joguinho grátis oferecido pelo site gog.com. Desta vez, vocês têm até o dia 2 de agosto, às 10 horas, para resgatar o jogo Wanderlust Transsiberian. Embarque na ferrovia transsiberiana e viaje mais de 9 mil quilômetros de Moscou até Vladivostok. Enfrente uma cultura vibrante ao conhecer pessoas diferentes. Em Wanderlust Transsiberian, dois amigos embarcam em uma viagem ao extremo leste da Eurásia, a bordo da mais longa ferrovia do mundo. Para um deles, é um sonho que se tornou realidade, mas para o outro não é muito mais do que um aborrecimento. Experimente a mais longa jornada através de belas fotografias sob medida e ricas descrições literárias que o transportarão para a mais bela e fria região selvagem. Wanderlust Transsiberian tem muitas análises positivas dos jogadores e geralmente custa em torno de 10 reais, mas o gog.com estará oferecendo o jogo gratuitamente até o dia 2 de agosto. Aproveite para conhecer mais este joguinho. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Fiquem ligados no Mundo Dricks para mais notícias sobre games. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.